Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 31 de maio, último dia do mês e último dia para declarar o imposto de renda. Você vai ver nessa edição os dados atualizados da Covid no Brasil. A gente vai falar também de imunidade, como a falta de sono pode afetar a imunidade, inclusive contra a Covid-19. A gente traz também os resultados do Campeonato Brasileiro, que teve a primeira rodada nesse final de semana. Um relatório produzido pelo Ministério da Saúde do Uruguai revelou mais sobre a eficácia das vacinas contra a Covid. O estudo comparou a Coronavac da China e a americana Pfizer. A Coronavac, vacina produzida pela China contra a Covid-19, reduz em 97% a mortalidade pela doença. Foi o que apontaram os resultados preliminares do estudo do Ministério da Saúde Pública realizado com a população uruguaia. A mesma publicação revelou que a americana Pfizer tem 80% de eficácia garantida na prevenção de mortes. O relatório esclarece que todos os analisados tinham mais de 80 anos. Em percentuais, a redução de casos com a vacina do laboratório chinês Sinovac é de 57% e com a Pfizer é de 75%. Em relação às hospitalizações em unidades de terapia intensiva, a eficácia da Coronavac ficou em 95% e da Pfizer em 99%. O governo do presidente Luiz Lacalipol aposta todas as fichas na vacinação, que teve início em 1º de março. Até o momento, 47% da população do Uruguai já recebeu a primeira dose da vacina. A segunda dose já foi concluída em 28%. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu uma investigação independente sobre a crise na Colômbia. Bachelet está preocupada com a violência que abalou a cidade colombiana de Cali. Em nota, a ex-presidente chilena disse que é essencial que todas as pessoas que supostamente causaram ferimentos ou morte, incluindo funcionários do Estado, estejam sujeitas a investigações rápidas, eficazes, independentes, imparciais e transparentes, e que os responsáveis sejam responsabilizados pela lei. O exército reforçou a segurança na terceira cidade da Colômbia diante da violência, que matou 13 pessoas em meio aos protestos contra a gestão de Van Duque. Desde 28 de abril, multidões têm se mobilizado diariamente para se manifestar contra o governo sobre os abusos policiais e lidar com a crise econômica provocada pela pandemia. De acordo com o Ministério da Defesa, pelo menos 59 pessoas foram mortas em um mês de manifestações. O número de feridos supera 2.300, entre civis e autoridades. A ONG Human Rights Watch afirma ter recebido alegações críveis de 63 mortes, 28 delas relacionadas aos protestos. Os excessos da polícia, que na Colômbia depende do Ministério da Defesa, foram condenados pela comunidade internacional. O governo evita condenar abertamente a repressão e afirma estar enfrentando vandalismo e terrorismo urbano de baixa intensidade. Também alega que grupos guerrilheiros financiados pelo tráfico de drogas se infiltraram no movimento do protesto. Rejeitado por 76% da população, Duque tem tentado nas últimas semanas negociar uma saída para a crise. Mas ele está sob pressão do próprio partido, o Centro Democrático, que pede pulso firme há um ano das eleições. Ainda falando de América Latina, já já a gente vai falar da Comembol, que suspendeu a realização da Copa América na Argentina. A inflação do aluguel teve forte aumento em maio. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, em 12 meses o índice acumula mais de 30% de alta. O índice geral de preços mercado, responsável pelo reajuste da maioria dos contratos de aluguel vigentes no Brasil, subiu 4,10% em maio. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a alta mensal registrou uma grande aceleração em relação ao avanço de 1,51% de abril. No acumulado dos últimos 12 meses, o indicador teve crescimento de 37,04%. Esse percentual deve ser usado para reajustar as locações com vencimento em junho. Isso significa que os inquilinos que pagam um aluguel de R$ 1.000 podem ter que desembolsar mais R$ 370 todos os meses, se não conseguirem negociar com o proprietário. Em maio do ano passado, o índice havia subido 0,28% e acumulava alta de 6,51% em 12 meses. De acordo com a FGV, os preços de commodities importantes como o minério de ferro, a cana-de-açúcar e o milho subiram e voltaram a pressionar a inflação ao produtor, o que impacta diretamente no cálculo do IGPM. Hoje é o último dia para a entrega do imposto de renda. O prazo já tinha sido prorrogado por causa da pandemia. Quem ainda não declarou tem até a meia-noite, para ser mais exato, até às 11h59 da noite para fazer a entrega. Após esse prazo vai ser cobrada uma multa por atraso que pode chegar até 20% do imposto devido. Como o pagamento, o calendário de pagamento de restituição não foi alterado por causa da pandemia, hoje também começa o pagamento do primeiro lote para quem declarou no comecinho, até o final de fevereiro. Uma ventania atingiu Santa Catarina e deixou milhares de casas sem luz no fim de semana. A Defesa Civil do Estado afirmou que os dados preliminares apontavam 250 casas atingidas e mais de mil pessoas afetadas de alguma maneira. Grande parte das residências com mais de 50% de comprometimento do serviço está no oeste catarinense. A Defesa Civil ainda contabiliza os estragos e a quantidade de pessoas atingidas. O município com mais estragos foi Campos Novos, que decretou situação de emergência. Segundo a Defesa Civil Estadual, a cidade foi atingida por um tornado com velocidade de 123 km por hora. Em Videira, quatro torres de transmissão de energia elétrica caíram entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado. Algumas doenças, como resfriados, asma, rinite e sinusite, se agravam no clima seco e frio. Com o tempo seco e a baixa temperatura comuns nesta época do ano, os problemas respiratórios começam a surgir com mais intensidade. De acordo com essa especialista, a baixa umidade do ar e o tempo frio criam condições para o surgimento de doenças respiratórias. Todas as infecções de vias aéreas são bem frequentes no inverno, pela mudança brusca de temperatura, pela queda tão brusca, desse frio tão intenso que é aqui na nossa região, e por ser um clima tão seco, né? Então, rinite, sinusite, autite, amidalite, faringite e as bronquites exacerbadas devido a esse clima. E por estarmos vivendo em época de pandemia, é necessário muita atenção para que sintomas de doenças respiratórias, principalmente as alérgicas, não sejam confundidas com a da Covid-19 e vice-versa. Por isso, nessa época do ano, os cuidados devem ser redobrados. Quem teve sequela, né, provavelmente já deve estar fazendo outro tratamento, acompanhamento com pneumologistas, né, fisioterapia. Então, com certeza, o cuidado tem que ser redobrado, né, porque se tiver algum órgão comprometido, com certeza tem que haver mais atenção. Então, mas essas pessoas que já tiveram com o Covid-19 e têm sequelas, tem que cuidar mais e manter o contato com o teu médico, com a fisioterapia respiratória ou outros tratamentos que, dependendo da sequela, né? Mas então, como enfrentar o inverno com saúde? Confira as dicas da doutora Ana Cláudia. Cuidado com abrir a janela, né, no inverno a gente tem a tendência de manter tudo muito fechado. Então, abrir a janela para arejar a casa, para arejar o ambiente de trabalho, passar pano úmido para tirar a poeira, porque o tempo está muito seco, então está com muita poeira na cidade. Colocar o colchão, o travesseiro para tomar sol, colocar um umidificador no quarto ou uma toalha molhada para manter o ambiente mais úmido, lavar as narinas com soro fisiológico, para limpar as secreções e não deixar que os germes e os antígenos entrem na mucosa e causem as infecções, limpar tapete, cortina, colocar cobertor, casacos para tomar sol. Esses são os maiores cuidados que as pessoas devem ter já nesse início de inverno. No Rio de Janeiro, o Carioca pode se preparar porque hoje deve chover. A mínima prevista é de 19 graus e as temperaturas podem chegar a 25, frio para os padrões cariocas. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o Brasil. Nesta segunda-feira, uma mudança na direção dos ventos ainda vai contribuir para a formação de áreas de instabilidade no centro-sul do país. Uma massa de ar polar ainda deixa as temperaturas muito baixas e por isso pode gerar em amplas áreas do Rio Grande do Sul e na Serra de Santa Catarina. A expectativa ainda é para tempo firme em Porto Alegre e nas demais áreas catarinenses e entre o centro-oeste do Paraná e o extremo sul de Mato Grosso do Sul. O céu fica bastante encoberto, as temperaturas também ficam baixas e pode chover fraco a qualquer momento do dia na região de Campo Grande e Mato Grosso do Sul, no extremo norte do Paraná, no estado de São Paulo, sul de Minas e também na região do Grande Rio. O céu ainda fica bastante encoberto e a chuva será frequente entre o litoral do Paraná e a Baixada Santista. As pancadas de chuva devem voltar a acontecer entre a tarde e a noite, na região da Grande Belo Horizonte e também sobre Vitória. Nas demais áreas do sudeste e do centro-oeste, apesar do excesso de nuvens, não chove. A circulação de ventos vai ganhar intensidade e por isso chove a qualquer hora entre as capitais Maceió e Recife. Nas demais áreas da costa do nordeste, chove principalmente à tarde, mas de forma muito rápida. Os temporais ainda serão frequentes em Boa Vista e no extremo norte do Amapá. Nas demais áreas do norte do Brasil, com exceção de Rondônia e do Tocantins, chove entre a tarde e a noite. A mínima prevista é de apenas 6 graus na região de Porto Alegre e de 13 graus em Florianópolis. Máxima de apenas 16 graus em Curitiba, 20 graus em São Paulo e 30 graus na região de Belo Horizonte. 8h44 no horário de Brasília. Hoje a Caixa Econômica libera para saques e transferências a segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em janeiro. Os depósitos da segunda parcela foram encerrados ontem, com o pagamento para os nascidos em dezembro. Já para os beneficiários do Bolsa Família, os depósitos da segunda parcela terminam hoje com o pagamento para quem tem o número de identificação social NIS, final zero. O Brasil registrou mais 874 mortes por Covid-19 em 24 horas e com isso o total foi a 461.931 vítimas da doença. Foram confirmados em um dia mais 43 milhões e 520 novos diagnósticos da Covid-19. No total já são mais de 16 milhões e meio de casos. A média móvel de mortes em sete dias no país é de 1.838 vítimas por dia. A variação indica a tendência de estabilidade nos óbitos pela Covid. São 20 dias com a média de mortes abaixo da marca de 2 mil mortes, depois de 55 dias seguidos de alta. A média de novos casos está em 61.695 casos confirmados diariamente, o que também indica uma tendência de estabilidade. O governo federal mudou o critério para acelerar a vacinação contra a Covid-19 no país. Na falta de público com comorbidades, os municípios já podem aplicar a vacina por idades em ordem decrescente. Para avançar na imunização e evitar que as vacinas fiquem estocadas por falta de público prioritário com comorbidades, o Ministério da Saúde aprovou uma mudança na orientação de vacinação contra a Covid-19. Agora os municípios com pouca ou nenhuma procura por doses pelos grupos com maior vulnerabilidade já podem começar a vacinar por faixa etária em ordem decrescente de idade. Apesar da liberação, essas cidades têm de garantir um percentual para a continuidade do atendimento às demais prioridades incluídas no Programa Nacional de Imunização. O pedido veio de estados e municípios que querem acelerar o processo de imunização. Isso porque os secretários de saúde observam que há cidades que têm deixado doses de imunizantes estocadas por causa da baixa demanda de alguns grupos. Mais de 67 milhões e 755 mil doses das três vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em todo o Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 45 milhões e 599 mil brasileiros tomaram a primeira dose. Isso equivale a 21,4% da população. E mais de 22 milhões e 155 mil brasileiros receberam a segunda dose. Os estados que mais vacinaram a população proporcionalmente são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e o estado de São Paulo. O Ministério da Saúde está negociando a compra de vacinas para o ano que vem, incluindo a Moderna dos Estados Unidos. Numa entrevista coletiva, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, informou que nenhum imunizante está descartado, como por exemplo da Johnson & Johnson. Todos os que forem aprovados poderão reforçar a campanha de prevenção da doença, que começou no dia 17 de janeiro. Segundo especialistas, é muito importante dormir o suficiente para descansar o corpo. Um estudo constatou que dormir mal pode interferir no processo de imunidade contra a Covid-19, mesmo para quem já tomou a vacina. Vamos ver na reportagem. Por muito tempo, o Marco Antônio sofreu com o distúrbio do sono. Foram anos enfrentando dificuldades para dormir. Para você ter uma ideia, eu ficava assim, em média, há muitos anos, né? Quatro a oito noites sem dormir por mês. Para poder me distrair, eu saía de carro à noite e chegava a mandar 300 quilômetros na noite para poder amanhecer o dia. E como isso afetava a tua saúde? Totalmente. Primeiro, se acaba ficando muito tenso, muito nervoso, dificuldade para decidir nos negócios ou até na vida pessoal. Memória enfraquece muito, tá? Muito, bastante, tá? E porque se você não dorme, não dorme bem, o outro dia você não vai bem. O Marco Antônio só conseguiu voltar a ter um sono de qualidade depois de procurar um especialista e fazer tratamento. Uma noite mal dormida é algo a ser levado a sério. A privação do sono faz mal para a saúde. Pode provocar alterações de humor e cognitivas, como diminuição de atenção e a capacidade de concentração. Todos nós, alguma vez, já dormimos mal. Às vezes era uma ansiedade por causa de uma prova, algum teste, alguma coisa assim. Mas se isso vai ficando muitos dias e isso vai se perpetuando, o que acontece é que o organismo começa a sentir de diversas maneiras. Uma das coisas que acontece é diminuir a nossa tensão, aumenta a irritabilidade. A pessoa corre risco de ter algum acidente, tanto no trabalho quanto um acidente de trânsito. E também tem a sobrecarga sobre o nosso coração. Porque uma das funções do sono é nos ajudar justamente a restaurar, a descansar. Então nosso coração acaba sofrendo e lutando muito durante a noite. E podem existir doenças como a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes. Pode estar associado também com infarto, com acidente vascular cerebral, que é o que se chama de AVC. Então tem várias doenças associadas com problemas de sono. Especialistas do sono garantem que dormir mal pode ser prejudicial até para a nossa imunidade, inclusive na eficácia da vacina contra um novo coronavírus. Dormir mal antes ou depois de tomar a vacina pode prejudicar o desenvolvimento da imunização. O estudo foi feito a partir das vacinas da gripe e da hepatite A. Os pacientes que tinham um sono de qualidade desenvolveram até 50% mais anticorpos do que os que não dormiram bem. Um estudo recente do Instituto do Sono apontou que 65% dos brasileiros têm baixa qualidade do sono. No entanto, somente 7% das pessoas nessa condição procuram a ajuda de um profissional quando tem dificuldades para dormir. Segundo recomendações da Organização Mundial da Saúde, o ideal é dormir entre 7 e 9 horas. Isso vale para a população adulta, entre 18 e 64 anos. O sono é dinâmico, então ele muda conforme a nossa idade. Um bebê, por exemplo, pode precisar dormir 15, 17 horas por dia. Um adolescente, em torno de 9, 10 horas por dia. Nos adultos, o normal é em torno de 8 a 10 horas por dia. Isso é variável de pessoa para pessoa, algumas dormindo um pouco menos já se sentem bem, outras pessoas precisam dormir um pouco mais. Mas o que é muito importante em relação ao sono? Manter uma regularidade. Não pode acontecer, por exemplo, de um dia da semana a pessoa dorme 10 horas, no outro dia ela dorme 4. Isso é muito prejudicial. A União Europeia abriu um processo contra o aplicativo TikTok por causa do uso de anúncios comerciais disfarçados, que tem como alvo principal as crianças. O famoso aplicativo de vídeos TikTok virou alvo de processo na União Europeia. O bloco denuncia a plataforma pelo uso de anúncios comerciais disfarçados, que tem como alvo principal as crianças. O caso foi aberto pelas autoridades de defesa dos consumidores em vários países do continente. A Comissão Europeia concedeu um mês à rede social de vídeos para que responda e se adapte às regras de proteção ao consumidor. As partes iniciaram um diálogo formal com o TikTok para uma revisão de sua política e de suas práticas comerciais. O comissário europeu da Justiça, o belga Didier Renders, lembrou que no bloco é proibido se dirigir a crianças e a menores de idade com anúncios publicitários disfarçados, como as mensagens que aparecem nos vídeos. Um possível acordo deve gerar compromissos concretos por parte da plataforma. Se esse não for o caso, o processo pode levar, em última instância, as autoridades nacionais decidirem individualmente sobre multas contra o aplicativo. O TikTok já foi condenado nos Estados Unidos por coletar ilegalmente os dados pessoais de usuários menores de idade e alvo de uma denúncia no Reino Unido por essa mesma questão. A Comembol informou que suspendeu a Copa América na Argentina por causa da pandemia. O evento seria também na Colômbia, mas o país não vai mais receber a Copa América por conta de protestos contra o governo. Ainda não foi anunciado o cancelamento da Copa América. Uma reunião hoje, hoje de manhã, vai definir o futuro da competição. Equador, Venezuela e Chile se apresentaram para receber os jogos. Falando de bola rolando, no final de semana teve o começo do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada. Vamos agora para os resultados. Em Belo Horizonte, o Fortaleza venceu o Atlético Mineiro de virada por 2x1. Dois gols da partida foram feitos pelo Iago Pikachu. No Maracanã, o atual bicampeão brasileiro Flamengo venceu o Palmeiras por 1x0. Na Arena Castelão, o Ceará venceu o Grêmio por 3x2. A equipe gaúcha entrou em campo com muitos desfalques por causa de casos positivos de Covid-19 no elenco. Na Neoquímica Arena, jogando, portanto, em São Paulo, estreia do técnico Silvinho, o Corinthians foi derrotado pelo Atlético Goianiense por 1x0. Em Porto Alegre, o Internacional e o Esporte ficaram no 2x2. O Colorado chegou a abrir 2x0 com gols do Edenilson e do Rodrigo Lindoso, mas o Esporte chegou ao empate com gols do Thiago Neves e do André. E em Santa Catarina, o Red Bull Bragantino fora de casa venceu a Chapecoense por 3x0. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o América Mineiro por 1x0. O fim de semana foi de festa em Londres. O Chelsea conquistou pela segunda vez a Liga dos Campeões da Europa, numa final inglesa disputada em Portugal. O time da capital inglesa venceu o Manchester City por 1x0. O Chelsea já tinha eliminado o Real Madrid nas semifinais, mas o favoritismo na final era do City, comandado por Pepe Guardiola. Apesar disso, o time do técnico Thomas Tuchel manteve o controle do jogo para vencer com o gol do alemão Havertz. Essa edição fica por aqui. Outras informações você confere às 10h da manhã no horário de Brasília e você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Tchau, bom dia e boa segunda-feira.